Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade com o nosso livrinho. Essa semana, só reforçando, é a semana de TVs e de conteúdos novos, certo? Peguem o livrinho de ética e cidadania, aula 16, onde o tema é o respeito, conteúdo novo, tá? Vamos lá! Tá? Respeito é bom e eu gosto. Muito bem! Quem é que não gosta de ser respeitado? Eu acredito que todos gostam. Então, para que vocês possam ser respeitados, vocês também têm que respeitar as pessoas, tá, gente? Não importa se é criança, adolescente, idosos, adultos, não importa. Temos que respeitá-los do mesmo jeito, da mesma maneira, tá? Vamos lá! O respeito é algo que não se impõe, apenas se conquista pelas atitudes que praticamos. É verdade! É... Várias vezes, muitas vezes, um gesto, uma atitude, faz com que a gente possa ter respeito, aquele receio. respeito com o próximo, certo? Então, várias atitudes, é uma maneira também de estar próximo ao respeito, de você ser respeitado. Não preciso falar. E sim, as atitudes, elas dizem tudo também, tá, meus amores? As pessoas precisam se respeitar mais. Não precisa concordar ou aceitar, mas o respeito é fundamental. O que a frase quer dizer? Que, muitas vezes, você não concorda com uma atitude, não concorda com o que o colega está falando pra você, mas você não é obrigada mesmo a concordar. Então, a questão de respeito, o que é que você faz? Em silêncio, você sai e não, não discute com o colega, não ofende, não diz nada. E fica tudo tranquilo. Questão de respeito, questão de ética, tá, meus amores? Olha só, a tia está trazendo aqui várias crianças, adolescentes aqui, se respeitando. Um respeita o espaço do outro, conversando. Olha só, cada um tem o direito de ser respeitado, não importa como, a maneira que é. Olha só, a imagem já diz tudo, tá, meus amores? Vocês vão pegar, por favor, o livrinho de vocês e vocês vão acompanhar a tia. Como? Olha só, o nosso resumo de atividades, o nosso conteúdo é O Respeito, nossa aula 16, Livrinho de Ética e Cidadania, Explicação da página 80, Conteúdo Novo, Atividade de Casa, Página 81 e 82, pra vocês resolverem no livrinho, tá? Dê uma lida antes de resolverem, tá? Que vem detalhando mais sobre o respeito, tem mais detalhes. Então, é importante, segundo ano, fazer a leitura, para que vocês possam estar entendendo, compreendendo a atividade e fazer com facilidade. Tá bom? Bom aprendizado, prestem atenção, tá, meus amores? Um grande beijo, a tia fica por aqui. e tal, tia fica por aqui. Até audo. Tia fica por aqui. Obrigado.